Nanami contra o professorzinho lá. Ah, não. Nanami, né? Pelo amor de Deus. Próximo, né? É, Nanami. Até pelo estilo. Vamos votar nessa só no estilo, então. Então essa daqui. Não precisa, né? Nanami versus Ryoben Sukuna. Ah, o Sukuna é fácil. Ah, pelo amor de Deus, gente. Sukuna é o Zua ainda. Zua. Marrito e Toji. Ele ia fazer um bonsai. Não, é o Megumi. Marrito versus Megumi. Ah, tá. Eu vi o Toji ali com a cara sangrenta. Mano, eu vou falar um negócio pra vocês. O Marrito não ganha porque tem uma horaga no meio aí. mas daí o Megumi também não ganha. O Megumi morre também, né? Mas eu acho que de testa, nas últimas partes que apareceu o Megumi e o Marrito, o Marrito ganha. Você acha que o Marrito ganha? O Marrito ganha. É, porque o Marrito, ele deu muito problema na luta contra ele. Mas o Megumi, ele pode ser um counter natural pro Marrito, já que ele não precisa se aproximar. Ele tem uns chiquigamis. É, mas o Megumi, assim, pelo que eu vi, ele não é um exímio usuário das Dez Sombras. Ele não é tão bom com as Dez Sombras. Ah, ele é, pô, quando ele vai recrutar o Hakari, que ele enfrenta a minazinha lá que ajuda o Hakari, ele descobre o poder dela. Ele é um intelecto. É, ele é muito genial. Então eu acho que... Mas é que ele não controla tão bem os chinegames. Pode ser, mas eu acho que, quando ele descobrisse que ele não poderia deixar o Marrito tocar na alma dele, ele teria totais condições de conseguir peitar o Marrito. Eu vou dar dois motivos pro Marrito ganhar isso daí. O Megumi, todas as lutas difíceis dele, ele apanha que nem um cachorro, velho. Ele não tem a resistência do Itadori, por exemplo. Ele apanha e sente o golpe, ele machuca, ele para de lutar bem. Exatamente. Ele tem uma determinação mais frágil. Isso a gente vê até no próprio arco, né? Que ele não quer lutar mais, mano. Ele tá lá na fossa. Então... Só que o Marrito é tipo assim, um tiro, uma morte. Ele é. Se ele encostar no Megumi, já era. Faz você virar um guarda-chuva. Então, basicamente, eu acho que não tem como ele vencer, tá ligado? No nível que ele tá agora, o Marrito amassa. E tem um outro detalhe muito importante. Qual é o estudante mais forte? Tá ligado? Da escola Jujutsu. O mais forte. É o melhor. Não. É o todo. O todo é o melhor em luta, né? Exatamente. E o todo foi encostado ainda pelo Marrito. Foi mesmo. E ele só ganhou porque ele tava... Lutando junto com o Itadori ainda. Exatamente. É verdade. Exatamente. É, o Megumi apanha muito. No primeiro episódio, ele já ia invocar uma horaga pra matar o Itadori. É, ele ia acabar no primeiro episódio. Se o Gojô não chega, ia dar uma merda. Tá aqui, Marinho. O pessoal não tá ligado. Não, não, não. Cheguei, cheguei, cheguei. Calma. Ele já ia chamar uma horaga, já. Depois, quando eles saem daquele reformatório, de novo, ele vê o Sucuna. Agora é agora que eu vou fazer isso daqui. Na verdade, o próprio Satoru fala que ele é fraco porque ele tá preparado pra morrer a todo momento. Ele fala, ó, você se garante sacrificando a sua vida. Não é assim que uma pessoa forte luta. Exatamente. Tem que lutar pra viver. E o Gojô tentava motivar. O Gojô falou, filhão, você é o único que poderia me matar. Se motiva aí, vamos. Vamos, o Megumi deu. Eu, no fundo do coração, acho que o Jujutsu ainda é uma metáfora pra depressão. Eu ainda vou fazer um vídeo acima. Eu acho que tem muitas coisas aí. É, sim. Cara, esse daqui é o cara que pausa o sangue lá. Como é que é dele? E ata? Ata. Aratanita. Aratanita e o irmãozinho do... Ah, ele massa. O irmão amassa, né? Aí lá do outro lado, a gente tem quem? A gente tem... Ah, passa o Gojô. O Jumpei e o Gojô. Você dá briga aí. Põe o Gojô lá em cima. A gente só vai escolher no resto. Aí tem o Mecamaru contra o Panda. Já rolou. O Panda ganhou, hein? Eu acho que dá Panda, né? O Panda, Panda. Mas... Mas ele matou as versões do Panda. Não, é porque o Mecamaru, ele não utilizou o poder que ele tava aguardando pra enfrentar o Mahito. É verdade. Se ele usa aquele mega overpower, não dá pro Panda nunca. Não, então o Panda só tem três juntos, né? É, tem três núcleos. Mas o Panda é bem mais legal. Eu acho mais da hora o Panda. Mas outra quebra de expectativa. A gente ficou esperando até o último. Qual que é a terceira forma do Panda? Apareceu um Triceratops bolado e morre no mesmo instante, Druto. No mesmo, só fica a cabela da pelúcia, mano. Pô, morre que a hora de expectativa do cara. Não, dá o Mecamaru, dá o Mecamaru. Dá o Mecamaru. Se for lutar até o limite, é o Mecamaru. E o Mecamaru tem expansão de domínio também, né? É. Tem. Ele usa. Aquela é a expansão de domínio. Aquela lá é do Marrito, que ele entra dentro. Ah, é verdade. Ele tava mais num robô gigantesco, né? É. Que tava muito da hora, né, mano? Vamos falar. O Megazord dele lá. Aí a gente tem aquela meninazinha que estudou com o Itadori. Esse cara não faz ideia de quem que seja. Estudou com o Itadori também. Não, ele é o... Não, ele é o professor. É a Mila, não é? É. Não. Pô, você que montou. Quem que é ele? Esse daí é o professor do... Ah, tá. Esse é o professor do... De educação física. Que tentou recrutar... Que tentou recrutar... Ah, dá o professor. Mas dá o professor. Nossa, gente. Puxa mesmo, né, mano? Esse aqui já tava ali na tela, né? Ih, ó. E dá uma bugada aí. Não, uma é irmã e outra é ele. A maldição. A maldição passa. A maldição passa. Nobara e Itadori. Tchau, Nobara. É, Itadori é a massa. Itadori é a massa. Itadori é a massa. Olha, a massa, mas eu acho mais da hora a Nobara, tá ligado? Aí você tem a... A Uraúmi. A Uraúmi e a amiga deles lá, que eu esqueci o nome dela agora. Eu esqueci o nome da Mestra do Todo. A Mestra do Todo, a massa. Ela é uma das outras ranking especial. O poder dela, se eu não me engano, é... É a massa. Ele tem o máximo dela, ele destrói a massagem inteira, se eu não estiver enganado. A bomba nuclear, o bagulho. Ela consegue, tipo, aumentar a densidade do bagulho, tá ligado? A gravidade, parece. E não aumenta o peso pra ela, é muito doido, mano, o bagulho. É massa e densidade. É uma parada tipo o Shinra Tensei do Pain. Total. É linda. Ela amassa, ela amassa. Ela mesmo. É, porque a Alta Rímira só aumenta o poder dos outros, né? Sim. Esse é o poder dela. Ela é tipo um buffer. Ela amplifica o poder dos outros, mas o dela... Ó, aí não precisa nem discutir, né? O jogo lá. O jogo, obviamente. E aí o... O Iaga. Não, não. O Iaga morreu por ele. Ah, é verdade. Ele que mata o Iaga. Ele executou o Iaga. É verdade. É, mano. Ah, mas o Iaga também deixou, né? Ele deixou. Vai deixar te matar e... Ele deixou. Não, o Iaga tava de boa ali. Não, mas o Iaga acho que não era tão poderoso. O poder dele era... Fazer as marionetes lá. Fazer marionetes, é. O poder dele é o panda, Truto. Foi a melhor coisa que ele fez. Foi o panda. Então, vamos aqui agora, ó. A gente vai ter o Noritoshikamo contra o Kenjaku e, cara, na moral, o Geto vence. Mas é o Getô ou o Kenjaku? Tá no corpo do Kenjaku, né? Tá no corpo do Getô. Dá na mesma? É, tá. Dá no mesmo. Dá no mesmo. Dá o Kenjaku. Aí vai ter... Aí não tem como, né? A Maki sola. A Maki sola. A Maki agora. A Maki agora. A Maki agora. A Maki sola. Vai que vai. A Maki sempre teve determinação de luta também. Ela não desistiria. Não desistiria. Mas ia desistir apanhando. Mas ela é... Aliás, ela não ia desistir apanhando. Aí, pô, Nanami. Tô sacanagem. Oh, voltou o Suguna. Mas eu queria muito. O Suguna tá com medo de pegar o Gojú lá na frente. É. Aí, beleza. Marrito contra essa... Não, não tem como. Marrito ou Marça. Marrito ou Marça. Marrito ou Marça. Tá bugando. Opa. Beleza. Lá do outro lado a gente tem Gojú e McFarro. Coloca logo o Gojú versus o Suguna. É o PIN. Não tem como. Gojú versus o McFarro. A graça é os que vão indo antes, tá ligado? Aí a maldição dá, obviamente. Pô, Itadori e Gojú vai ser... Não. Não, Itadori não ganha não, pô. Não ganha. Ela é grau especial. Ela leva. Será? Ela salva o Itadori. Se não fosse ela chegar ali, eles tinham tudo morrido pro Kenjaco. Talvez o Itadori hoje ganhasse. É o Itadori hoje. Da luta de hoje. Talvez ele ganhasse. Pô, será? Ela é uma grau especial? Ele já tem energia reversa. Ele tanca muita luta. Ele tem o desmantelar dele lá das tesouras. O flash negro. E ele não cai, o filho da mãe, mano. Ele não cai. Vocês vão de Itadori? Eu acho que ele ganharia. Eu acho que hoje ele ganharia. Hoje ele ganharia. Então vai de... Porque ele tá lutando pro Suguna. A força do... Do protagonismo também conta, né? É a força do protagonismo. Aí vai dar o Diogo. Diogo, com certeza. Então, ó. Tá ficando interessante isso daqui agora, tá? Tá. Sobe aí. Ah, é aqui já, né? É. Semifinalismo. Ah, Getou, Getou. Getou, obviamente. Não, não. O Getou ganha. Maqui desse jeito, a Maqui leva. Não, porque ela tá com força física, né? Mas o Getou... Olha o que ele causou antes. Pô, o Getou, ela não tá com o Zumaki do Getou, não, pô. Não. O único que venceu o Getou foi o Yuta, que era o... Mas você acha... De surpresa. Ele tava enfrentando o Takaba. Meu, ele tava tancando ainda. E o poder do cara é tão forte, praticamente. É. Pensa que o Getou, a gente tava vendo... Mas, mano, vocês tão esquecendo de uma coisa. O Getou perdeu pro Toji. Não, mas aqui é o Kenjaco. Aí... Ah, não. Kenjaco. Não, Kenjaco leva. Kenjaco no corpo do Getou. Pra mim era Getou. Pra mim era Getou. É Kenjaco. Pra mim é Kenjaco. A Kenjaco leva. Tá, o Sukuna ganha fácil do Mahita. Ah, pelo amor de Deus. Ele até apavorou o Mahita. Se tocar na minha alma de novo... É, é. Você vai se ver uma vez. Sensacional, mano. Gojô versus maldição, meu Deus. Ah, pelo amor de Deus. Maldição. Agora... Fica difícil. Eu vou falar. Não tá difícil. O Yuji amassa o Diogo agora, cara. Agora ele amassa o Diogo, cara. Também acho. Yuji, você é o protagonista que a gente queria ver. Agora o Yuji versus Gojô, acho que não tem como. Pro Yuji. Cara, sabe o que é legal? São os quatro mais principais da parada toda, tá ligado? Só tirando o Yuta que não tá aí. Mas se fosse o Gege Kutami, já tinha colocado o Yuta em algum lugar. Só pra poder botar ele. Porque ele gosta de botar o Yuta. Mas como é agente, não tem o Yuta aqui, tá? E eu acho que aqui não tem briga, né? Da Sukuna. Aham, mas da Sukuna ganha fácil. Beleza. A menos se ele selasse o Sukuna. Eu tô falando. Aqui é Sukuna original, tá? O Raiz. Sukuna 19 dedos mais cabeça, sem corpo de Megumi. Só mandou Sukuna. Bitu. Era Reyyan todos os dedos lá. Cara, não tem como. Não tem briga aí.